Parabéns pra você, parabéns pra você, muitos anos de vida, aê! Parabéns pra você, parabéns pra você, muitos anos de vida, aê! E a cada dia que se vai, é um dia menos ou um dia mais, tanto faz, é uma história a mais pra cantar, uma rima pra registrar o momento, oh! A união é o que nos leva a vitória, sem ela não há sucesso, muito menos glória, é o rec, o rap, rock e roll juntos na trajetória, somando o talento, dividindo o momento, me traindo os belas a custo, é vento! Aquele que falava mal, hoje tá presente, canta junto, aprendeu a respeitar e preservou os dentes, sei que não sou santo, mas também não sou inocente, com 19 anos, mais um garoto meio inconsciente, que não se adapta, que não entende, a essa realidade, a esse sistema que nos prende, ele quer ser diferente, ele não se adapta a esse sistema que nos prende, na selva de concreto, que é gigante e estressante, tem que ter paciência de elefante, Eu sou um predador, e casto os corruptos a todo instante, nossa vontade era de pegar, e cortar a jugular, mas isso não está, nosso ataque é diferente, escolhemos uma vítima e entramos no seu subconsciente, se é que me entende, me compreende, não se adaptamos a esse sistema que nos prende, Veja o exemplo, os soldados, são obrigados, a ficarem no quartel trancafiados, sigianos sendo desviados, por todos os lados, se não cumpre o sentinela, vai ser preso, enjaulado, fazer muita faxina, ver o sol a ser quadrado, depois não entendem, porque ficam revoltados, é assalto, crime e tráfico sendo praticado, por menores marginalizados, jogados na mesa da amargura, Condenados a morrer na rua, influenciados por uma falsa ditadura, que impõe uma postura agressiva nesses moleques, distribuindo pistola, droga, sacia, teto e cheques, que nem nasciando, alimentando esse sistema, os verdadeiros patrões, não vão pra cadeia de ogema, e sim, tem mansão, falta comida sobre a mesa, dinheiro derivado, do sangue da pobreza, do suor, do povo que trabalha, e não ganha nenhuma recompensa, apenas um salário mínimo e de brinde, o cansaço e a tristeza, Esse é o Brasil que eles querem que você não conheça, batam palmas, que beleza, parabéns pra você, parabéns pra você, muitos anos de vida, parabéns pra você, parabéns pra você, muitos anos de vida, e a cada dia que se vai, é um dia menos ou um dia mais, tanto faz, é uma história a mais pra cantar, uma rima pra registrar o momento, união é o que nos leva a vitória, sem ela não há sucesso, muito menos glória, É o reggae, o rap e rock e roll, juntos na trajetória, somando o talento, dividindo o momento, subindo os belas sacos do evento, aquele que falava mal, hoje tá presente, canta junto, apenas respeitar e preservou os dentes, eu sei que não sou santo, mas também não sou nociente, com 19 anos, mais um garoto meio inconsciente, que não se adapta, que não entende, a essa realidade, a esse sistema que nos prende, ele quer ser diferente, ele não se adapta, a esse sistema que nos prende, Na selva de concreto, que é gigante e estressante, tem que ter paciência de elefante, eu sou predador e caço os corruptos a todo instante, nossa vontade era de pegar e cortar a jugular, mas isso nem dá, o nosso ataque é diferente, escolhemos uma vítima e entramos no seu subconsciente, Não sei se é que me entende, me compreende, não se adaptamos a esse sistema que nos prende, não sei se me entende, me compreende, não se adaptamos a esse sistema que nos prende, não se adaptamos.